O TORNEIO RELÁMPAGO DE FUTEBOL Torneio Relâmpago de Futebol em todo o distrito do país marcou o leque de atividades realizada pela juventude de ADI JADE. Nos distritos, as equipas de várias zonas disputaram em primeiro lugar a busca do prémio estabelecido pela organização. Em Cantagalo, só através da marcação das grandes penalidades se conseguiu encontrar o finalista. Era o momento de festa. Eu vim participar nesse jogo com uma forma de amizade de mostrar que realmente o partido também lembra da Semana Nacional da Juventude e é bom ver jovens unidos com um objetivo bom. União, conhecer os outros, futebol é festa e é isso que tem estado a acontecer. Foram muitos que ocorreram, a atividades e a organização garantiu que o ADI, um partido jovem e pretende trazer mais jovens às fileiras de ação democrática independente. O ADI é um partido aberto e, de facto, com uma capacidade enorme de congregar e agregar novas forças e a classe jovem, de facto, é a parte, digamos assim, que tem tomado, digamos assim, conta nas atividades do partido, tanto ela política como qualquer outra atividade dentro do partido. E temos, sobretudo, muita classe jovem dentro do ADI e o partido está aberto, precisamente, para nós termos mais classe, porque o objetivo, no fundo, é que eles se apercebam a importância de entrar no ADI. O ADI tem um modelo de política que é um modelo homogéneo e com um interesse claro de fazer desenvolver e crescer o nosso país. E o jovem, nessa classe da juventude, já percebeu claramente que o ADI é um partido de futuro, é um partido com prosperidade e enviou sinais, claro, em matéria das ações do partido e, com certeza, que temos um ADI mais forte com novos jovens na estrutura do partido. A bola também rolou no distrito de Mesocha. As equipas de várias localidades também foram à busca de um melhor resultado. Eu vejo essa atividade como uma atividade para mobilizar, incentivar e recriar a juventude, os jovens da casa do distrito, no sentido de não deixar a juventude, sobretudo da ADI, de falecer. Estamos num período em que é preciso que cada partido faça algum movimento, alguma coisa, de forma a mobilizar a juventude. O partido tem ido bem, no que toca a juventude. É preciso que faça algum trabalho mais, de forma a estar mais perto da juventude, o próprio partido em si, mais próximo da juventude e que também inclua a juventude nas atividades de forma geral. É preciso que a juventude de santo mesmo, não estou a falar cada distrito, estou a falar da juventude de santo mesmo, que seja uma juventude mais unida, mais coesa. É preciso que o ADI tenha uma política de inclusão, sobretudo da juventude. No bairro do hospital, na cidade capital, a equipa local bateu na grande final a aliança de pantufo por duas bolas sem resposta e arrebatou o prémio. A satisfação era visível no seio dos jogadores. Estamos muito satisfeitos com o torneio, principalmente. Agradecer a organização. Estamos muito satisfeitos com o torneio. E saímos do primeiro lugar porque fomos mais eficazes, tendo em conta que a equipa também, a equipa adversária estava boa. Lutamos, até fizemos o primeiro golo, desequilibramos, marcamos o segundo e estamos de parabéns. Em Caué, a equipa de São João dos Angulares foi a grande vencedora do torneio distrital, regalando Rebeira Peixe, Porto Alegre e Angra Tol do Praia para os últimos lugares. Já em Lembá, a equipa de Neves venceu o torneio, batendo na final Santa Catarina e arrebatou o prémio. Na voz do vice-presidente Orlando de Mata, o ADI tem as suas portas abertas para a juventude. A abertura do partido para os jovens é quase que uma obrigação. Se nós queremos uma sociedade que cresça, que evolua e que as pessoas se sintam como parte inteligente dela, nós temos que mostrar aos jovens que, para além de alguns direitos, eles também têm a obrigação com essa sociedade e, junto, temos que construir um país melhor. A juventude é o futuro do país. O desenvolvimento de São Tomé e Príncipe passa, inevitavelmente, pelo maior partido do país. A ADI.